Eles tentaram destruir o Brasil, descaso na pandemia, desastre na economia e mais de 34 milhões de pessoas passavam fome. Mas o Brasil venceu e a reconstrução do país começou. Mais de 24 milhões de pessoas já saíram do mapa da fome. Os empregos estão voltando e aos poucos a vida começa a melhorar. Vem com a gente reconstruir o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti